É sucesso JC Divulgações E dessa vez não estou disposto a correr atrás Se você não quer que eu seja um ex Pare agora e não dê mais um passo a mais E sempre aqui, como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer Sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a tona vem e nos detona Sempre Nunca Depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existirá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez Lamento dessa vez o tempo é o fim Senta aqui Como dois adultos vamos resolver Até quando vamos permitir Coisas do passado nos aborrecer E sempre que a gente fica numa boa Sempre o nome daquela pessoa Sempre a tona vem e nos detona Sempre Nunca Depois que eu te amei, te juro nunca Pensei em outro alguém, pois sei que nunca Existirá melhor que o amor da gente Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Um milhão de vezes sou capaz de te dizer Todo amor do mundo eu daria pra você Você quer um tempo Mas e se o tempo afastar você de mim Para de gritar, eu não vou mais te escutar Agora sou eu que peço um tempo pra falar Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim Se quiser um tempo Lamento dessa vez o tempo é o fim É sucesso JC Divulgações JC Divulgações O que uniu a gente não separa Eu sou o teu fogo Você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu É sucesso JC Divulgações JC Divulgações Quando falo baixo você grita Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Tordinho seu Tordinho seu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu Tordinho meu Tordinho seu Tordinho meu Seu coraçãozinho é meu Tordinho meu Tordinho meu Tordinho meu Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh JC Divulgações O canal do Youtube mais estourado do brega Sei que dói quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Vê se tu amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigado Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa Cria vergonha nessa cara O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim A favorita É sucesso J.C. divulgações Quando eu passo Com o seu ex do meu lado Eu sei Eu sei Eu sei Vê se tu amadurece E entende de uma vez por todas Que ele já tá em outra Não quero descer do salto Mas tô sendo obrigado Mais um comentário seu Mais um comentário seu Eu vou bater na sua casa Cria vergonha nessa cara O boy é meu O boy é meu O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim O boy é meu Aceita aí O boy é meu Tira o alim É sucesso J.C. divulgações J.C. divulgações Então vai ser assim A gente vai se despedir Um pra um lado E um pro outro Então esse é o meu troco De tudo que te fiz Se fui mal Se te fiz feliz Me perdoa Esse é meu jeito Atrapalhado de te amar Só vou me lembrar Das nossas madrugadas Dando risadas Depois de se amar Vou lembrar de você Assistindo TV Deitado no meu peito Eu sentindo teu cheiro Que seja feliz Que eu não serei sem você Que pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Seja feliz sem mim Que eu não serei sem você E pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar de você Vou lembrar Vou lembrar Nunca vou te esquecer É sucesso JC Divulgações JC Divulgações Só vou me lembrar Nas nossas madrugadas Tão pulizadas Tão pulizadas Tão pulizadas Tão pulizadas Depois de se amar Vou lembrar Vou lembrar de você Assistindo TV Assistindo TV Deitado no meu peito Eu sentindo teu cheiro Seja feliz sem mim Que eu não serei sem você Que pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Seja feliz sem mim Que eu não serei sem você Que pode apostar Que eu nunca vou te esquecer Vou lembrar Vou lembrar Vou lembrar de você Vou lembrar Vou lembrar Nunca vou te esquecer É sucesso JC Divulgações JC Divulgações Rafaela Santos A favorita Dada bolagão, baby Ela levanta e me diz Meu amor, já fuja um E sem drama Peço um beijo E digo que tá bom Mas no fundo Meu coração grita Fica aqui Eu detesto Quando ela sai De perto de mim É que só ela traz brilho No meu olhar É que É que só ela me dá asas Pra voar Enquanto Ela está comigo Eu me sinto mais vivo Mas quando ela vai embora A tristeza mora Eu não sei se é fanatismo Mas eu quando sou longe de ti Me sinto Me sinto como um menino Desprotegido Vê só Não sei se é fanatismo Bastou um segundo Longe de ti Me sinto louca Por falta dos Dos teus carinhos Dos teus abraços E aí Meu coração grita Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Sei me ter aqui Vou deixar longe de mim Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Sei me ter aqui Vou deixar longe de mim Ai, 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 ai Meu coração grita É, 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 é Sucesso Jc divulgações Eu sei se é fanatismo Mas eu quando sou longe de ti Me sinto como um Como um menino Desprotegido Vê só Não sei se é fanatismo Mas estou um segundo Longe de ti Me sinto louca Por falta dos Dos teus carinhos Dos teus abraços E aí Meu coração grita Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Sinto eu ter aqui Vou deixar longe de mim Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai Sinto eu ter aqui Vou deixar longe de mim Ai, 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 ai Meu coração grita Ai, 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 ai É sucesso! JC Divulgações JC Divulgações Diz que não vai me deixar Garota, eu não sei viver sem você Não deixe meu sol se apagar Não vá sem você, não vou suportar Eu tenho defeitos e você tem os seus Entendo o seu jeito, tente entender os meus Por esse amor, eu posso mudar Me deixa só provar Que eu te amo Deixa eu te convencer Eu sou o amor da sua vida Por esse amor, eu posso mudar Eu posso mudar Pra dançar a garradinha A favorita Eu tenho defeitos e você tem os seus Eu tenho defeitos e você tem os seus Entendo o seu jeito, tente entender os meus Por esse amor, eu posso mudar Me deixa só provar Eu sou o amor da sua vida Por esse amor, eu posso mudar Por esse amor, eu posso mudar 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 Eu sei que você Eu sei que você finge estar bem Mas continua mentindo pra você Eu sei que você pensa na gente Mas nunca vai conseguir esquecer Mas nunca vai conseguir esquecer Eu sei que você não quer mais falar E sei que você não quer mais me escutar E quando tá deitado na cama Começa a chorar Me diz Me diz Se você tá feliz Me diz Se tu aceita sim Me diz Se você tá feliz Me diz Porque eu sei vai ser pior assim A favorita Eu sei que você finge estar bem Mas continua mentindo pra você Eu sei que você pensa na gente Mas nunca vai conseguir esquecer Mas nunca vai conseguir esquecer Eu sei que você não quer mais falar E sei que não quer mais me escutar E quando tá deitado na cama Começa a chorar Me diz Me diz Me diz Se você tá feliz Me diz Se tu aceita sim Me diz Me diz Se você tá feliz Me diz Porque eu sei vai ser pior assim Porque eu sei vai ser pior assim Tu me diz Me diz Se você tá feliz Me diz Me diz Porque eu sei vai ser pior assim É sucesso J.C. Divulgações 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 A favorita Naquele dia que encontrei você Trocamos olhares, só eu e você A gente A gente Me fala que vai voltar Me fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente Me fala que vai voltar Me fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente Me fala que vai voltar Me fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente Cuida da gente Me fala que vai voltar Me fala que vai me amar Cuida da gente Cuida da gente É sucesso J.C. Divulgações J.C. Divulgações Agora pra zarrar gostoso Cuida da gente Cuida da gente Tu não faz assim Tu não Cuida da gente 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 Essa pra gente tomar um sarrar Fala pra mim que eu não mereço toda essa dor Não faz assim, não me deixe aqui Nos frios da solidão Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar e as lágrimas que você vê caindo Vão cegar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar e as lágrimas que você vê caindo Vão cegar de amor e de amor, de amor Vem cura essa dor de amor, de amor Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar e as lágrimas que você vê caindo Vão cegar Se você sentir a dor que estou sentindo Vai voltar e as lágrimas que você vê caindo Vão cegar de amor, de amor, de amor Vem cura essa dor de amor, de amor É sucesso JC divulgações JC divulgações Eu nunca fiz questão de ser a titular Mas resolvi me afastar pra não te machucar Mas a saudade e o desejo estão gritando E eu sozinha aqui te estalqueando Nem precisa mandar localização Que eu já sei a roda pro seu colchão Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Que você vai ter A favorita Eu nunca fiz questão de ser a titular Mas resolvi me afastar pra não me machucar Mas a saudade no meu peito tá gritando E eu aqui sozinha Nem precisa mandar localização Que eu já sei a roda pro seu colchão Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Eu já vou chegar beijando a sua boca Vou te provocar tirando a sua roupa Cê sabe que comigo só vai ser prazer Sou a melhor amante que você vai ter Que você vai ter Que você vai ter E-se-cer É-se-se-su-cesso J-C Divulgações J-C Divulgações Cês arrasam demais Mais uma Senhor Eu tava sofrendo, você me ouviu Me dava, me conselhos Comigo andou, você dividiu Oramos de joelhos Foi tudo de ser corrigido O fogo adente da paixão E pouco a pouco o seu amor Invadiu meu coração Eu não perdi, garçom, amarrar A minha visão, amor, amarrar Olha, eu não sei o que ia acontecer Eu não perdi, eu não perdi Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi Olha, eu não sei o que ia acontecer Era eu e ele, virou você e eu O seu ombro virou Cabeceiro meu Eu tava sofrendo, você me ouviu Me dava, me dava, me conselhos Comigo andou, você dividiu Moramos de joelhos Foi quando de ser corrigido O fogo adente da paixão E pouco a pouco o seu amor Invadiu, invadiu Invadiu meu coração Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi A minha intenção nunca foi Olha, eu não sei o que ia acontecer Era eu e ele, virou você e eu O seu ombro virou Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi Olha, eu não sei o que ia acontecer Era eu e ele, virou você e eu Eu só queria desabafar A minha intenção nunca foi Olha, eu não sei o que ia acontecer Olha, eu não sei o que ia acontecer Era eu e ele, virou você e eu O seu ombro virou Cabeceiro meu O seu ombro virou Cabeceiro meu É sucesso JC Divulgações JC Divulgações